Gente, eu vou iniciar um vídeo aqui pra vocês, tá? E eu vou iniciar aqui já no quarto, eu vou... A gente vai limpar e arrumar e vou fazer umas mudanças aqui, gente. Já vou começar assim, ó. Essa cama, ela vai virar. Tô, não sei se vai dar certo. Vamos ver, né, minha gente? Aí, esse negócio aqui vai sair, esse espelho versus penteadeira. A cama vai mudar, vai ficar aqui, eu acho. Não sei, tô estudando. E esse guarda-roupa também, gente. Esse guarda-roupa versus closet também vai sair daqui, né? Eu vou ver aqui qual o melhor lugar, eu vou aproveitar e vou limpar. E vamos embora pro vídeo, minha gente. E vamos embora. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. It was okay. I'm sorry, I'm sorry, yeah. I'm sorry, amore, right? I see your eyes of mine, you see. They run on trees inside of me. In these deserts, I can look at you with love. Seeing all that I can long. Can you stay and I will grow Grow the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I will change it, change it I would like to tell you mine and my dreams I would like to borrow you into the stream Please don't deny Your love makes me feel alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be loved by you Loved by you Loved by you Loved by you Seeing eyes of mine What do you feel beside I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it Change it Seeing eyes of mine Seeing eyes of mine You see There are no trees inside of me In these stairs that I can Look at you With love Seeing all that I can learn Can you stay And I will grow Oh, the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it Fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong God will change it Change it I would like to tell you My memories I would like to go with you To the streets Please don't deny Your love makes me feel alive Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it Fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to change it I wanna be loved by you Love, 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 love Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. E a caminha ficou assim, ó. Aí, ó. O banheiro é lá normal, não vou nem mostrar pra vocês, tá, gente? Aí, o ventilador ficou assim, tá? Aí, calçado. As coisas que a gente usa, né, pra documentação. Então, umas coisas que é guardada. Aí, ali ficou a cortina. A roupa de véi. Os produtos de higiene, de beleza, né? Perfumes, esse e aquilo, né? Minha roupa. Os lençóis eu coloquei aqui, tá, gente? E aqui, gente, tá assim. Essas meinhas aqui, ó. Tá tudo sem par. Então, coloquei assim pra ficar mais fácil pra eu lembrar. E os travesseiros. Ficou aqui assim. As almofadinhas ficaram aqui. E ali em cima ainda continua lá a bagunça, tá, gente? Isso daí já vai ser pra outro vídeo. E descendo pra cá. Esse outro ventilador também ficou aqui. Ele funciona, tá, gente? Que esse é aquele que eu comprei quando o outro parou. E aí, ficou a bancadazinha assim. TV aqui já tá funcionando. Já tá com internet. Já coloquei tudo, gente. E o espelho ficou aqui mesmo, tá, gente? Mas e aí, minha gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa mudança aqui no quarto? Eu mesma gostei. Já tava querendo, né? Quando a gente mandou a gente a TV lá. Apesar de que ela já tá com defeito de novo, tá, gente? A gente vai ter que levar ela pro concerto de novo. Ainda bem que ela tá na garantia, né? Da peça que eles disseram que trocaram. Mas eu acredito que não. Eu acredito que eles só consertaram, né? Me disseram que tinham mudado, mas só que não. Aí, resumindo a história, né? Só pra resumir. A gente vai ter que levar. E quando a gente ajeitou, né? Eu já queria botar a TV aqui. E como a gente lá ajeitando. Que a gente ainda também não terminou, gente. Aí, ela tava lá no banheiro. Então, no final, eu vou ter que dar um jeito. Dar uma limpada e uma arrumada nesse quarto. Pra botar a TV lá pra funcionar. E foi quando eu inventei. Deu super certo, gente. Eu tô gostando assim. Quando é a noite, a gente vem pro quarto, né? E assiste aqui no nosso quarto, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação. Compartilhar, tá bom, minha gente? E beijos. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Fui.